Eu cresci na igreja e sei Os mandamentos, todos o que Cristo fez Pra dar-nos salvação A história toda sei de cor E posso lhe contar detalhes do caminho até o Calvário Mas porque Jesus me ama Eu não sei o que responder Mas jamais serei o mesmo Pois mudou meu ser ao se tornar tudo para mim É mais que uma história Ele é o verbo registrado Na Bíblia Ele é o ar que respiro A água da vida É o chão Para os meus pés Ele é tudo Tudo para mim Tudo para mim Tudo para mim É mais que uma história Ele é o verbo registrado Na Bíblia Ele é o ar que respiro Tudo para mim Ele é o ar que respiro 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 A água da vida Ele é o ar que respiro Na Bíblia A água da vida Agora será meu ser ao se tornar para os meu pés E um ar que respiro Ele é tudo Tu pra mim Tu és tudo pra mim Cristo Tu pra mim O ar que eu respiro Tu pra mim Jesus, tu és tudo pra mim Paz que uma história, és tudo pra mim